e aí a gente vai atender, como no caso de falecimento. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça condenou uma loja a indenizar um casal de idosos por danos morais. Funcionários do estabelecimento acharam que o idoso havia furtado uma blusa, mas ele provou que a roupa que usava era mesmo dele. Como você reagiria se ao sair de uma loja fosse abordado pelo comerciante na frente de outras pessoas, sob suspeita de ter furtado um produto? Muito mal, com certeza. Constrangida também. Sem dúvida, é muito triste, porque a gente está sendo julgado por algo que não fez. Chamaria o gerente e depois que chamasse esse gerente, eu ia explicar a situação para que ele possa tomar as devidas providências. Era altamente constrangedor para mim, e aí eu ia tentar os meus legais para tentar ser ressacido, no caso. Foi o que fizeram dois consumidores em São Paulo. Eles procuraram a justiça. Na saída de uma loja, uma mulher e um homem idoso foram parados por um funcionário. Ele obrigou os dois a voltarem, e o homem teve de tirar a blusa que estava vestindo, parecida com outras vendidas no local. O homem provou que a roupa era mesmo dele, e não produto de furto. Por todo esse constrangimento, a justiça determinou o pagamento de indenização por danos morais ao casal, no valor de 10 mil reais. Mas onde começa e até onde vai o direito do comerciante e do consumidor? O direito da loja é de ver resguardado a proteção do seu patrimônio, né? E ela começa a partir do momento que houve qualquer tipo de violação nesse sentido, e vai até o limite onde não coloca o consumidor numa situação de constrangimento. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, não há uma norma específica para evitar abordagens constrangedoras a consumidores com atitudes suspeitas. O que prevalece mesmo é o bom senso. O principal é que o lojista, o gerente, os funcionários, procurem trazer a pessoa para um lugar mais reservado, que não se exponha as pessoas a um constrangimento ou a uma situação de dificuldade, e procurar saber melhor, se informar melhor da situação. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a CEDAI, vai endenizar...